Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Se inscreve galera, para sempre trazer novidade para vocês de Free Fire, tutorial e mais, ok? Então deixa bastante like também nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui vai ser de mil like. Quero ver galera, batendo a meta de mil like aí, beleza? Vamos fazer o seguinte galera, eu vou dar uma ação para vocês aqui, na guilda, as caixas de suprimentos aqui, como você pode ver. Vai mostrar aqui, não tem caixa de suprimentos, olha, caixa de suprimentos fora de estoque, volte mais tarde. E aí você vai, volta mais tarde, volta mais tarde e nunca perde. Galera, com essa caixa de suprimentos aqui, a gente vai estar conseguindo aquele estoque de guilda, beleza? Por enquanto ainda não está habilitado, mas uma coisa eu digo a vocês galera, não tem tipo a certeza do que você já tem que precisar fazer para pegar. Só sei que vai ser algo em equipe, porque estamos em uma guilda, então vai precisar da ajuda das pessoas. Então cada vez mais a guilda for ativa, claro que vai conseguir mais caixas de suprimentos, ok? Galera, de uma coisa eu tenho certeza, que logo em breve aí vai sair a notícia 100% certeza de que vai servir, beleza? Essa caixa de suprimentos aqui, a gente sabe que vai ser com certeza mano, para token. Porque você pode ver que aqui tem uns desenhos aqui ó, do lado, tá vendo ó? Token de guilda aqui, então certeza vai ser token de guilda, beleza? Agora, a forma que a gente vai fazer para estar conseguindo isso aqui, vai ser algo que precise da ajuda das pessoas da guilda. Vamos supor, torneio, talvez vai ser habilitado aqui, entendeu? Talvez vai ser habilitado aqui, vocês podem ver galera, o mapa do tesouro, chamar drop, cartão scanner, cartão de sala. Talvez vai ser colocado aqui. Talvez vai ser habilitado uma outra aba, com outras missões, entendeu? Parecida com essa aqui, sei lá, algo diferente, claro, para falar mais da hora o jogo. Que a gente já está conseguindo essas caixas de suprimentos. E claro galera, não é todo mundo que vai vir aqui pegar essas caixas de suprimentos. Eu acho que vai ser da forma que eu já vi em outros jogos, que é como? Várias caixas são ganhas, tipo cada vez mais a guilda ajuda, é que vai ganhar mais caixas. E o presidente, mano, o dono da guilda vai ter que distribuir para as pessoas. Eu acho que vai ser dessa forma galera, é minha opinião aqui, beleza? É o que eu acho que vai ser, ok? Então comenta aí como que você acha que vai ser, beleza? Deixe bastante like, tá bom galera? Vocês podem ver que eu estou com 50 token, fica vendo, eu já estou com 50 token. Tem que esperar aqui, não sei porque está tão lento, assim mano, isso me dá uma raiva. Olha lá, 50, eu já gastei 10, entendeu? Eu já gastei 10, mas era para estar com 60, então no caso. E hoje eu vou pegar mais 20, então eu vou ficar com 70, que era para ser 80. Mano, é só juntar galera, não tem erro. Se eu ficar com 80, eu vou pegar ticket aqui ó, ticket de diamante, dá para me pegar 8. Entendeu galera? Então tipo, mano, vai ser muito, muito, muito fácil mesmo você estar conseguindo pegar aí uma skin ou arma, alguma coisa. É só juntar bastante esses ticket, 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 esse token da guilda, beleza galera? É só juntar bastante aí, porque mano, não adianta você ficar gastando com essas caixinhas de arma assim, entendeu? Só se você quiser muitas skins, aí você junta bastante e pega. Galera, porque você ficar pegando um de cada vez, isso não dá certo, mano, é muito chato, tem que ficar pegando um de cada vez. Então faz isso, o que eu estou fazendo? Estou juntando uns 50, eu vou juntar bastante quando eu pegar alguma coisa aqui, no caso pegar o ticket de diamante. Já quero pegar uns 40, 50 ticket, entendeu? Porque eu quero garantir já a skin. Faz isso também, beleza galera? Usem a cabeça, mano, inteligência aí, beleza? Faz isso também, junta e depois consigam um item bem bom aí, ok galera? Então, logo, logo em breve aí, deve sair pra que serve lá a caixa de suprimento. Não, no caso, pra que serve, mas como que faz pra pegar. Mas eu já falei aí mais ou menos umas teorias, né galera? Algumas coisas que pode sim ser, tá bom? Mas vocês podem estar comentando aí. Vai que tem uma batalha de guilda, já imaginou mano? Acho mais isso não, acho que isso não. Isso é mais coisa de RPG, né? Jogo de RPG. Porque se fosse tipo uma batalha de guilda, campeonato, sabe? A guilda que se desse melhor, se desse bem, ia ganhar mais caixa de suprimento. Isso ia ser muito da hora, mano. Imagina a guilda vs guilda. Ia ser muito top, mano. Ia ser muito épico. Mas eu apoio isso, galera. Eu sei que muitos de vocês apoiariam isso, mano. Guilda vs guilda. Ia ser um negócio muito épico mesmo. Mas eu acho que vai ser só algumas missões fáceis, sei lá, que a gente vai fazer. Vai estar conseguindo pegar essas caixas de suprimentos. Então, esteja em uma guilda ativa. A minha guilda não tá tão ativa, mas eu vou tirar algumas pessoas. Vou colocar outras pessoas até ter pessoas ativas. Então, faz o seguinte, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui o ID da minha guilda. Quem quiser tá entrando aí, manda solicitação, beleza? Cadê o ID da minha guilda? Aqui, info. Ó, info guilda. Esse é o ID. 6, 5, 2, 3, 1, 2, 8, 6. Depois eu tô mostrando, galera, também. Em outros vídeos do ID da minha guilda que eu quero ver gerar uma solicitação. Que eu vou estar escolhendo as pessoas pra estar entrando aí, ok? Então, é nóis. Tamo junto, galera. Não se esquece. Se inscreve aí no canal. Porque eu quero estar ajudando vocês sempre. Enquanto sair aí, mano, mostrando como pegar essa caixa de suprimentos. Eu vou mostrar pra vocês aí em vídeo, beleza? E nós tamo junto. Falou!